E aí meu povo, minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Shiri e Omega aqui E cara, foi mal não ter trago esse vídeo mais cedo Fiz quase no final do dia 8 de junho Mas cara, pra quem é meu amigo próximo e acompanha o canal Sabe que hoje meu dia foi muito corrido Eu nem ia gravar o vídeo, eu tô morrendo de cansaço Mas estamos aí trazendo as atualizações pra rapaziada, beleza? Então curta, compartilhe, inscreva no canal se você não é inscrito Lembrando, inscrição do torneio meu tá aqui Se eu não me engano já bateu mais de 32 inscritos Eu vou atrás da galera, né? Pra saber certinho, pra saber se a galera já se inscreveu ou não Mas por enquanto ainda pode se inscrever Que por enquanto ainda não tem nada certo assim de data Então vão se inscrevendo que eu vou alinhar com os participantes Beleza? E outra coisa Lembrando que aqui no canal tem vários reviews de todos os mechas De várias coisas, tierlists, caralho Eu vou fazer uma tierlist Terminando de fazer esse vídeo Eu vou fazer minha próxima tierlist Colocando Snow e outros mechas Vão subir, vão descer e tudo mais Então é isso Fique ligado, se inscreva para não perder nada Então vamos lá, cara Eu vou pular quase isso tudo aqui E vou falar do que importa Primeiro Pra quem tá acostumado a entrar no Team Deathmatch ultimamente Pode ter percebido que às vezes a gente se depara com votação De modo de jogo, de mapa, seja lá o que for Agora eles mudaram como que funciona exatamente o esquema de votação Porque o mapa que foi mais votado Ou o modo de jogo que foi mais votado Não necessariamente vai ser ele que a gente vai jogar Mas vai ter mais probabilidade de cair nele Por exemplo, sete pessoas escolheram para jogar no Team Deathmatch E três pessoas escolheram para jogar Base Ride Vai ter 30% de chance de cair Base Ride E 70% de chance de cair Team Deathmatch Não sei se vai ser exatamente 70 a 30 Mas vai ter uma proporção de acordo com o número de votos Beleza? Também mudou aqui um pouco da distribuição de itens de recuperação e de plataforma Para modos como Team Deathmatch e entre outros como Base Ride Mas o que importa, cara, são os balanceamentos Basicamente todos os mechas foram nerfados Só o trio que foi bufado Mas vamos seguir aqui a ordem, cara Primeiro o Snow O Snow já é a segunda vez que ele toma um nerf Assim, um break consecutivo Mas eu acho que esse nerf aqui dele foi o mais pesado Nerfaram muito ele Então vamos lá Ah, mas o tiro de sniper dele de novo foi nerfado Agora está dando 750 O... O tiro por segundo que ele dá na pistola também foi reduzido Era 2 tiros por segundo Agora é 1.8 tiros por segundo Ele também tomou redução de dano contra piloto Antes estava dando 32, agora dá 28 Agora a granada Agora a gente só tem slot para uma granada Antes a gente tinha slot para até duas granadas Agora sem slot para uma só Porém, ainda é permitido colocar duas granadas Então, tipo, eu posso colocar uma ali Outra ali O limite máximo é de duas granadas Dentro do jogo Mina terrestre, tanto faz como que ele ia chamar Mas só vai ter slot para uma O que dificulta mais Para fazer o combo com ele de perto Ou só para causar muito dano rápido, sabe? Quando você está de frente para alguém Então isso foi um nerf que também vai impactar muito nele Porque basicamente de perto Se a gente for contar duas granadas Dois tiros de pistola E o rifle A gente dá mais ou menos 1.400 de dano Se encaixar tudo isso rápido Mais ou menos 1.400, 1.450 Agora como isso foi nerfado vai dar bem menos Outra coisa também aqui dele que mudou Foi encurtado a distância do dash dele Foi encurtado aqui Encurtado moderadamente a distância de movimento Da habilidade tática camuflagem óptica Então o dash dele vai ser reduzido Isso também vai impactar bastante nele, cara Redução do módulo O core 2 dele também foi nerfado Antes do primeiro tiro dava mais de 20% de dano Agora dá 15% E também teve uma redução de De fire haste no módulo dele Light trigger Antes era de 6% a 2% Agora de 5% a 10% Então o snow ele foi muito nerfado O que é muito ruim pra ele de modo geral Agora ele vai dar menos dano Óbvio Mas acredito eu Pelos dados aqui e tal Ele ainda vai ser o sniper que vai Assim Em comparação com o Gabriel Ele vai ser o sniper que ainda vai dar mais DPS Mais dano por segundo Mas agora mais que antes O Gabriel é o sniper perfeito Pra quem quer explodir alguém o mais rápido possível Colocando Como eu falei no outro vídeo né Qual o melhor meca Gabriel ou Snow Assim Questão de sniper Vai ficar aqui no cartão pra quem quiser ver O Gabriel ainda vai continuar desempenhando Um papel muito bom de Explodir alguém Com a skill certa Usando os módulos certos O score certo Do que o Snow Beleza E o pulsar Ele é outro meca também Que tá sendo bastante nerfado Eu realmente não esperava que ele fosse tão nerfado assim Mas ele tá sendo mais nerfado Agora o tempo de recarga da pistola dele Era de 0.75 segundos Agora aumentou pra 0.9 segundos O que é realmente muita coisa pra ele E também foi aumentado o tempo de De cooldown do dash dele Era de 1.5 segundos Agora é de 2.2 segundos Isso também vai prejudicar muito o pulsar Muito, muito, muito Muito mesmo Tá ligado Não sei, tipo assim Mensurar exatamente o quanto, né Porque ainda não saiu Mas provavelmente isso aqui vai impactar muito ele Muito ele Então assim O que eu recomendo Pra quem já está vendo aqui esse vídeo É focar o Snow No modo tank No raio laser No raio laser Sabe Vê o vídeo que eu ensinei com o pulsar lá Como fazer as mecânicas dele Mas A diferença é que Em vez de focar os módulos E a build Na arma primária Foca Aliás, na arma primária Nas pistolinhas Focar no modo tank Você vai conseguir dar mais dano E você não vai ser tão impactado Pelo nerf Beleza Agora o Bolt Eu já tinha comentado isso com o Bolt Que ele já estava Ele recebeu muitos buffs Agora ele está recebendo muitos nerfs E agora O O fire rate dele diminuiu Ele está dando menos 3 por segundo Era 2.4 Agora é 2.1 E a resistência dele também diminuiu Eu já tinha comentado isso no vídeo anterior Então eu já vou soltar um spoiler O Bolt Está na minha tier A Depois desses buffs Esses nerfs Aliás Ele já está na B Spoiler, spoiler Spoiler da minha próxima tier list Bolt já está na B Trio Trio também é outro mecha Que está sendo muito buffado Buffado, buffado, buffado Ha, ha, ha O pessoal lá Está querendo dar uma Valorizada no trio A metralhadora dele Agora está dando mais dano Contra piloto E também está dando mais dano Contra mecha É um pouco de dano Tipo De 37 foi para 40 Contra piloto E de 90 foi para 97 Contra mecha Mas é metralhadora Dá muito tiro por segundo Então é uma coisa bem relevante A outra coisa E a última É o nerf do Rickene Agora o cooldown Do míssil dele aumentou Era de 8 segundos Agora é para 9 cilindros Eu achei um nerf Até que justo Porque o Rickene Ele foi muito buffado Nas últimas atualizações Então Eu achei um nerf justo Para dar uma equilibrada Sabe Tipo Agora vocês vão focar Mais na arma primária Não foca tanto na arma secundária É mais ou menos isso Que eles estão querendo passar Com esses buffs e nerfs Que eles fizeram com o Rickene Pelo menos É o que me parece isso Mas isso aqui Não é um nerf Que vai matar o Rickene Em questão de quem gosta De jogar com isso não Não vai Realmente não vai Um segundo É um segundo Mas não vai ser algo Que eu acredito Que vai realmente Impactar Para quem gosta De jogar com o Rickene Longe Ou que ama Para quem gosta De jogar perto Vai fazer muita diferença Mas para quem gosta De jogar longe Acho que não vai fazer Tanta diferença assim Tá ligado As outras coisas Foi só correção de bugs E tudo mais Que eu também não vou Me estender Porque o que interessa Aqui já foi dito Meu parceiro Mas é isso Coisas estão sendo melhoradas Constantemente no jogo Balanceamentos E tudo mais Bugs Vamos esperar Para que a gente Consiga jogar esse jogo Sem tantos travas apps Beleza? Então é isso Beijos Se cuidem Curtam o pastilho Se você é novo por aqui Bem-vindo E até o próximo vídeo Adios muchachos